Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal, que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós, até que enfim a chuva chegou aqui no Bahia, né amor? Tava demorando, mas chegou, viu gente? A mãe já alimentou as criações, acho que só falta 10 aqui, tava chovendo? É, a gente jogou folhas de coisas pra eles, mas a gente jogou ração, ração, milho, ó, milagres não fugiu por aqui, ó, a tela aqui rasgou. Ó, tá ali, hoje a gente viu que já nasceu mais patinhas, tá ali de baixo ele, gente, mas não era isso que eu ia arrumar pra vocês, né, eu vou aqui, olha como tá o nosso pezinho jabuticaba, a gente põe bastante jabuticaba, e tem flor, mas também não era isso que eu ia falar, né, tem a ver com a jabuticaba. Gente, esse dia eu tava, eu vim molhar o, as frutíferas, né, ai tem um pezinho de jabuticaba ali, pequeno, e fui ver que ele já tá dando flor, gente, e não é de enxerto, eu trouxe 10 mudinhas de jabuticaba lá na casa da avó, trouxe a semente, foi da semente, viu, gente, não é de enxerto, e esse pé tá com 3 anos, e olha só, eu fui ver, gente, ó, olha aí, não sei se dá pra vocês verem, ó, ele tá com florzinha, ó, tá vindo mais, ó. Agora eu vou mostrar o outro ali, que tem bastante, tem mais do que esse, e eram 10 mudinhas que eu trouxe, através da semente, e esse pezinho tá com 3 anos, todos, né, estão com 3 anos, mas só dois que estão produzindo flor, né, pra dar o fruto pela primeira vez. Quando chove, as frutas chegam a se abrir, ó. Verdade, pela primeira vez. E os outros, eu tenho... Sabia que as frutas, quando elas se encolhem, é pra conservar a água do pé? Também. É? Quando elas se encolhem, fica tudo em colhecinha, elas enrolam, é pra conservar a água do pé, ó, gente. Quando tem pouca água, ó. Quando chove, tá tudo aberto, quando chove, porque tem bastante água no sol. Tem bastante água. É. E olha o outro pezinho aqui, ó, de jabuticaba, mas não tem. Agora eu vou mostrar o outro pra vocês verem, que tá com flor. E eu fiquei assim, nossa, mãe, o pezinho de jabuticaba não é de enxerto, e com 3 anos já tá com flor. Vou mostrar ali pra vocês verem. Que delícia, gente, ó. Nosso pé de manga também tá carregado. Mostra, ó. O outro pé tá aqui. Ih, olha, tá vindo. Então são 3 pés agora, porque não tinha, ó. Esse aqui, ó. Olha aí. Tem floco? Aham. Eu olhei e não tinha. Agora tá tendo. Tá começando a dar. Vou mostrar o que tem mais ali. Vamos lá. E desde já, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Tive o sininho pra saber todas as ficações. Tive o sininho pra ver se inscreva aqui no nosso canal. Tive o sininho pra ver se inscreva aqui no nosso canal. E esse é o outro, gente, ó. Olha aí. Ó, as florzinhas. As florzinhas. Olha só. E não a enchei. Tem mais florzinha aqui. Tem mais aqui vindo embaixo, ó. Tem aqui. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu fiquei impressionada, né? Porque como não é enxerto, com 3 anos, já vinuflou pra dar o fruto. Tem bastante muda de banana. E aqui é tudo banana roxa. Então, gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.